A UDC está realizando uma pesquisa de fluxo de pessoas e veículos na Ponte da Fraternidade. O objetivo é coletar dados sobre o movimento entre a Argentina e o Brasil nesse ponto e depois transmitir as informações para as entidades competentes. Estamos aqui na Ponte da Fraternidade da Argentina, ajudando no levantamento dos dados, do perfil dos usuários, dos que atravessam as fronteiras durante esses dias. É muito importante para a comunidade receber esses dados e principalmente para os órgãos de segurança competente para que a gente tenha um perfil bem detalhado de quem passa na fronteira. É de grande relevância ver que nossos alunos não estão somente com conhecimento de aula. Nossos alunos também estão tendo a questão da pesquisa, onde também essa pesquisa pode se tornar pesquisa científica, onde eles podem estar utilizando o trabalho de conclusão de cursos dele, na questão da gestão científica, na questão de grupo de estudo. Então essa pesquisa tem grande relevância, não somente para o grupo UDC, mas também para o próprio stakeholder, para a sociedade, para a comunidade, porque vai usar esses dados para o quê? Para o prefeito tomar decisão, para o governo tomar decisões, para a questão logística, criar planejamento. Então esses dados vão ser muito relevantes para o mercado e para a sociedade. O projeto englobou vários cursos e também acabou por proporcionar uma experiência de pesquisa aos acadêmicos. É o que explicou o UDC Notícias Web a professora Cíntia Correia. Então a pesquisa é super importante para os alunos de diversos cursos da UDC, porque eles podem estar envolvidos tanto na coleta de dados, quanto entender a importância desses dados para a comunidade, para os órgãos que cuidam em relação a turismo e outros órgãos que podem se beneficiar também dessa pesquisa que ocorre anualmente. Os acadêmicos participantes precisavam anotar informações, como a nacionalidade da pessoa que estava entrando ou saindo das fronteiras, sempre com a ajuda de softwares, e também verificar qual era a quantidade de indivíduos no veículo. E para mais, a pesquisa se vê como uma boa oportunidade de união entre os acadêmicos e a faculdade. Foi o que destacou o professor Martin Engley. É impressionado, viu? Eles são entusiasmados. Nós temos alunos agora que vão entrar 6 horas da tarde e vão sair 6 da manhã. Interessante? E com vontade, né? Interessante isso aí. Então normalmente são turnos de 6 horas, mas alguns estão ficando mais do que isso. Mas por vontade própria mesmo, porque é muito interessante, né? Está interessante a pesquisa, né? Pois é, são 72 horas ininterruptas de alunos e professores trabalhando em prol de uma informação que vai ser importante para a sociedade, não só para a Foz do Iguaçu, mas como até para o Brasil, né? Saber o fluxo de pessoas. E como nós estávamos conversando, essa integração entre professores, alunos, né? Ou academia. Então é muito importante isso aí. E aí Obrigado.